Veio no meu sentimento dizer assim que na vida nós temos poucas certezas. E quando eu conheci a Dayane, eu tive certeza que esse momento ia acontecer. Eu não tenho palavras para descrever quem é a Dayane. Só consigo senti-la, vivê-la e espero fazê-la feliz por toda a vida. Eu encontrei a amor para mim Eu não tenho palavras para descrever quem é a Dayane. E quando eu conheci a Dayane. Eu não tenho palavras para descrever quem é a Dayane. Eu quero viver com você para sempre. Todos os nossos dias, estar ao seu lado. Que Deus esteja na nossa frente, guiando os nossos passos. Eu te amo no fundo do meu coração. Eu te amo no fundo do meu coração. Eu te amo no fundo do meu coração. Eu tenho certeza... Transcrição e Legendas Pedro Negri